Música Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui na exposição de camisas do Juventus, mas para uma sessão de unboxing. Essa camisa nos foi enviada pelo Silvio Carlos da Silva Junior. O Silvio, nosso amigo, um colaborador do nosso canal, que sempre procura peças para a gente. Muito obrigado Silvio. Olha, é uma camisa umbro, a tão procurada camisa umbro do Juventus. Bom, muito obrigado Silvio pela colaboração com o canal Manto Juventino. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais.